Professores da Rede Municipal, aqui é o professor Sandrão. Estamos aí em 2018 e nós temos uma pauta de lutas aí muito complicada e grande que eu gostaria de conversar com vocês. Então vamos pautar os aspectos que nós vamos ter que lutar contra esse governo Nogueira esse ano. Primeiro aspecto, o mais importante, que é o Plano Municipal de Educação. Nós precisamos fazer com que esse plano seja aprovado na Câmara. Aquele plano que foi discutido e aprovado nas audiências públicas por toda a sociedade civil. A partir dele, tudo vem a reboque dele. Inclusive a questão da escolha de gestores. Lá na meta do ano 19, está bem claro que a escolha de gestores tem que vir democraticamente, por eleição e etc. Então não tem o que discutir. A Secretaria Municipal de Educação, ano passado, colocou o carro na frente dos bois. Se ela tivesse realmente, fosse uma organização democrática, realmente, ela já teria aprovado, já teria colocado o Plano Municipal de Educação lá na Câmara e teria aprovado esse Plano Municipal. Segundo aspecto que a gente tem que ver, a questão do TDC. O TDC já foi regulamentado faz tempo. Nós temos um estatuto e temos que cumprir o TDC como foi feito lá no estatuto em 2012. O resto, resoluções, etc., estão contra o estatuto. Então nós já fomos para o Ministério Público, eu e o professor Márcio, para discutir essa questão. Então a gente quer um TDC como a gente sempre fez. Nada mais que isso. Em relação à questão das creches, nós temos um déficit de 4 mil vagas em creches. Então, nós não queremos terceirização, nós queremos construção de creches. Aí, o governo acabou de falar que teve um superávit de 309 milhões. Então, não dá para construir creches? Lógico que dá. É questão de prioridade. Se é um governo para os pobres, tem que construir creches. Se é um governo para os ricos, aí é outro problema. Então, nós vamos cobrar. Construção de creches e chamamento dos aprovados no concurso de IPU. Está todo mundo esperando. E a sociedade quer e exige uma creche de qualidade com profissionais de qualidade. Questão do conselho de escola. Nós precisamos fortalecer os conselhos de escola. É outra pauta. A sociedade civil precisa participar dos conselhos de escola. Então, é isso que a gente vai defender. Outra questão. A questão do professor holista. Que voltará à discussão. Vocês podem ter certeza que o governo já aprontou um projeto para o professor holista. Aquele professor delivery. Que, obviamente, vai precarizar isso. Catear o ensino. E a gente não concorda. Então, nós vamos ter que lutar contra esse professor holista. Nós queremos professor efetivo. Professor que assuma o cargo. Professores de apoio que possam ajudar no desenvolvimento. Que possam construir um projeto político-pedagógico da escola. Esse professor holista. Esse professor que cai de paraquedas, a gente não quer. Isso é proposta de terceirização. Não vamos aceitar. A questão dos convênios com a Secretaria da Educação. A questão do convênio com a Ambev. Fundação Leman. O Caio Fur. Gente, a gente precisa trabalhar isso. Precisa realmente pautar isso. Precisa discutir essas questões. Até que ponto isso nos interessa. Eu acho que a gente tem que priorizar o plano político-pedagógico da escola. Construído pela comunidade. Se esses projetos virem de acordo com o que foi definido no plano político-pedagógico, tudo bem. Se não, não dá para a gente encarar isso. Outra questão. Concurso de coordenador-supervisor. Gente, até agora só chamaram 4 supervisores e 32 coordenadores. Nós temos ainda um déficit de coordenadores de 73 coordenadores. Porque a 6 e a 6 não tem coordenador. Nós precisamos chamar esses coordenadores. Nós precisamos que todas as escolas no espaço tenham coordenadores. E precisamos de no mínimo mais 16 supervisores de imediato. Então nós vamos lutar por isso. Outra coisa. Regulamentação dos coordenadores de área. Dos coordenadores P1, P2 e P3. Isso precisa ser que está claro. Porque os coordenadores de área, os coordenadores P2 estão ilegais. A portaria que está lá é para eles trabalharem nas unidades escolares. Isso é nem uma mentira. Isso é uma ilegalidade. Precisamos discutir isso. Os coordenadores P2, P3, P1 precisam ser escolhidos pelos seus pais. Os coordenadores de área. Os coordenadores que vão trabalhar lá na secretaria. Na formação dos P1, P2 e P3. É isso que a gente pensa. Outro aspecto que a gente precisa também discutir. A gente precisa começar a nos reunir. Nós temos aí um grupo chamado Educação em Debates. E eu gostaria de convidá-los todos a participar desse grupo. Nós temos aí... O professor Márcio organiza isso. Eu também estou ajudando. E eu queria que todos os professores da rede pudessem participar desse grupo. Desses encontros que a gente vai promover esse ano. Chamado Educação em Debate. E por último, eu quero ressaltar de novo, gente. Nós precisamos de todos os professores participando desse grupo Educação em Debates. Vamos participar. Vamos trazer suas ideias. Essa pauta minha é uma pauta que eu estou colocando para a discussão. A gente precisa construir uma pauta coletiva. Espero todos vocês na nossa discussão. Espero que vocês participem. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.